Ative o botão Modo de edição no canto superior direito da página. À frente do tópico que pretende editar, clique nos três pontos verticais e de seguida selecione a opção Editar tópico. Pode optar por alterar o nome do tópico ou secção ou deixar o nome pré-definido. Para alterar o nome do tópico, deve ativar a caixa Personalizado. Neste campo, pode colocar, por exemplo, o nome do módulo, o título de uma atividade, uma data, entre outros. No campo do Sumário, pode colocar alguma informação. Contudo, para uma boa organização e maior rapidez a carregar a UC, sugerimos que coloque o mínimo possível de informação neste campo. Na secção Condições de acesso, poderá definir algumas condições a partir dos quais o tópico ficará disponível para o aluno. Nomeadamente, a conclusão da atividade, a data, a questão da nota, grupo ou agrupamento, no caso da unidade curricular ter grupos, perfil do utilizador ou até mesmo conjugar condições. Quando terminar, clique em Guardar alterações. Se preferir, pode editar diretamente o tópico, clicando no ícone do lápis. No final, depois de fazer as alterações, clique em Enter para Guardar.